É a Larissa Gonçalves, cadê a Larissa Gonçalves? É a explosão, solta o som de Jepolim! E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Cê acredita? Cê acredita! Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão! Quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela joga, capunda no chão Quando ela sai, o mundo no chão, chão Chão, 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 chão